Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acha alguém do nível Só acha amor incompatível Oi, balde, desculpe a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa e a gente sabe Nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade Oi, balde, desculpe a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa e a gente sabe Nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é tarde Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acha alguém do nível Só acha amor incompatível Oi, balde, desculpe a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa e a gente sabe Nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade Oi, balde, desculpe a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa e a gente sabe Nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é tarde Parceiro Cleminho, K.R. Automóveis, tamo junto